Só, dá para mostrar a plaquinha bem de pertinho e vamos falar dela e olha só, não só dela, mas dessa outra versão aqui também, pessoal. Essa versão aqui é a mesma placa, reparem, aqui tem o microcontrolador do Raspberry Pi Pico e aqui também, essa aqui é a RP2040.0, é uma plaquinha chinesa e por que ela também tem o microcontrolador Raspberry? Porque Raspberry é uma tecnologia aberta, pessoal. É uma tecnologia open source, de código aberto e tudo mais. E a própria fabricante, que é a Raspberry, desenvolvedora do chip, na verdade, ela disponibiliza, ela comercializa o chip avulso. Você pode comprar só o chip e criar a sua própria placa. Enfim, é um chip muito completo, tem praticamente tudo dentro dele, só o regulador aqui, que eu estou vendo fora da placa, fora isso, está tudo no próprio chip, no próprio microcontrolador. E nós vamos falar dela, a gente já falou dela aqui no canal, inclusive nas séries, a última série agora, Maratona Maker, que a gente fez. Tivemos uma temporada só dessa placa e a gente usou a linguagem Python, a ideia Tony, só que hoje a gente vai usar a própria ideia Arduino. Arduino, e vamos ver que, olha, para quem conhece Arduino, pode continuar programando, usando aquilo que conhece nessa outra placa. E vamos lá, vou trazer para vocês aqui a minha tela, olha só, já estou com a IDE do Arduino. Ela está na versão 2, 2.0.3, se vocês estiverem com a versão, a Silvana de São Paulo, um abraço Silvana. Então, se vocês estiverem com uma versão mais antiga, eu já testei na versão 1.8, e funciona do mesmo jeito. Então, fiquem tranquilos com a versão da IDE que vocês estiverem. Só o caminho da instalação da placa pode ser um pouquinho diferente entre uma versão e outra, mas vamos lá. Já vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer em primeiro lugar. Então, comprou a plaquinha, antes mesmo de conectar a plaquinha na porta USB, vocês vão vir aqui na IDE, já com ela instalada, obviamente, e vão entrar nessa opção aqui de, aqui ó, Tools, Board, e aqui Board Manager, certo? Ou tem um atalho, poderia vir aqui do lado, está vendo, nos ícones, aqui no ícone da plaquinha, e aí a gente vai pesquisar aqui por RP, Raspberry, já vai encontrar aqui embaixo, olha, Arduino, MBED-OS, RP2040 Boards, by Arduino. Então, olha, eu já tenho ela instalada, a placa aqui na versão 4.0.2, tem versões anteriores, recomendo atualizar, tanto atualizar a IDE, quanto atualizar a placa, porque, por exemplo, né, a biblioteca para utilizar servomotores, em poucas versões anteriores não estava funcionando, ela ainda não tinha sido adaptada para a placa do Pico, mas agora já está, a gente já testou, está funcionando bonitinho, redondinho, vou mostrar para vocês, quem estiver aí no Instagram, eu vou mostrar também, beleza? O pessoal só entrando aqui, olha, tem um pessoal de Portugal aqui no Instagram também, o Zucca, que legal. Coloquem aí no Instagram também, de onde vocês estão. E, bom, o que a gente vai fazer aqui? Instalamos a placa, né? Olha que fácil agora, pessoal, se a gente está usando a placa pela primeira vez, a gente vai conectar aqui a placa e ainda não vamos conseguir enxergar essa placa numa porta USB. A gente está acostumado, né? A gente conecta o Arduino e vai achar ali nas portas, o Arduino em uma das portas. Mas, no caso da placa do Raspberry, isso não acontece na primeira conexão. Inclusive, olha, eu vou, ainda estou aqui com a placa desconectada, está vendo? Não está conectada. Eu vou fazer o seguinte, até para vocês verem como que é a placa nova, que eu já fiz alguns testes, já carreguei coisa aqui nessa placa, mas tem como a gente deixar aqui, carregar um, preparar aqui um programinha, para que, ou seja, carregar um arquivinho para deixar ela zerada, como se ela estivesse sem nenhum programa. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui a minha tela de volta. Aqui. E vamos fazer o seguinte, olha, eu vou abrir o meu navegador, aliás, aqui o meu, né, o gerenciador de arquivos, aqui em download, eu já tinha baixado, lá do site Raspberry, eu já tinha baixado esse flash nuke aqui, .uf2, é um arquivinho que é o seguinte, vocês estão vendo pequenininho aí, mas basta interessante saber o seguinte, eu estou clicando aqui no botão do boot, aqui, queria mostrar o zoom, Thiago, coloca o zoom aí, faz favor. Aumenta o zoom ali, cadê, deixa eu aqui, ó. Olha, eu vou clicar no botão, vou segurar esse botão, e eu vou conectar aqui ao mesmo tempo, tá vendo? Eu conectei ele com o botão apertado. Dessa forma, o que aconteceu? Olha lá, ele abriu essa tela, tá vendo? Como se fosse um pendrive, o meu Raspberry. Aqui, olha, tá vendo? Rp e traço rp2. E eu tô vendo aqui dois arquivos, tal. Então, nesse pendrive, entre aspas, eu vou pegar aquele arquivinho que eu baixei lá do site, que é um arquivinho pra zerar a placa, e vou arrastar pra dentro do pendrive, e pronto. Você vê que ele até fechou o pendrive, com isso eu zerei a placa do pico. Tá zerada. O que a gente vai fazer? A gente vai agora desconectar a placa, isso, vou desconectar a placa, e vou conectar novamente. Olha lá, ele abriu de novo, né? Como, tá vendo? Agora eu não apertei mais o botão, só conectei, e ele abriu de novo, e aqui, olha, se a gente for ver, a gente não tem nenhuma porta identificada na IDE. Sim, a gente já tem a placa, olha, se a gente entrar aqui em placas, reparem que eu já tenho a placa Raspberry Pi Pico instalada, né? Então, eu seleciono ela, e não tenho nenhuma porta conectada, mas tudo bem, tá? Tudo bem, a gente já pode carregar um sketch qualquer na placa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos pegar um blink, eu vou pegar aqui, olha, new, aliás, examples, basics, blink. Vamos fazer um blink na nossa Pico, aqui pela IDE. Abriu o blink, certo? A placa já está selecionada, e vou agora carregar, só isso, sem selecionar a porta, porque não tem porta ainda identificada. Então, ele vai compilar, já para a placa Pico, vai carregar, e a gente já vai ver se vai funcionar ou não. Já carregou e já está funcionando, já está fazendo o blink aqui. Olha lá. Aí, está vendo? Olha, já está piscando. Olha que legal. É o blink que a gente acabou de programar, carregado na Pico, e o mais legal é que, a partir de agora, a Pico, ela passa a ser localizada como uma porta. Então, se a gente vier aqui na IDEA de novo, olha lá, lá em cima, cadê o cursor aqui, tools, porta, está vendo? Ele já achou, olha, com 11, a Raspberry Pi Pico. Então, agora, eu posso continuar carregando, já com a porta selecionada, e é igualzinho, uma placa Arduino Uno, uma placa Arduino, enfim, sendo que tem, tanto a placa selecionada, quanto a porta. E posso usar a programação Arduino, olha lá, a Pin Mode, está vendo? Aqui o LED, o LED built-in, Output, Digital Write, para ligar ou desligar a porta. O que é importante, é a gente entender que, apesar de a gente poder usar os mesmos comandos, que a gente tem dentro do Arduino, a gente tem agora umas diferenças, que eu vou explicar para vocês algumas dessas diferenças. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Olha, eu vou deixar aqui do lado, e também na descrição do vídeo, o link para você acessar a playlist, tem muito mais conteúdo como esse que vocês viram. Então, não perde essa oportunidade, e se você está gostando desse conteúdo, e quer acompanhar tudo aquilo que a gente posta, em primeira mão, se inscreve no canal, marca lá no sininho para ser avisado, combinado? e te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!